Sai no carro pra voo vei O que é por mim vei Boa vei Opa e seu velinho Eu tô cheirinho vei Eu sou velinho vei Eu compreendo vei Eu compreendo Eu compreendo que eu sou velinho vei Eu compreendo que eu sou velinho vei Eu sou velinho vei Sai no carro pra voo Sai no carro pra voo Sai no carro pra voo Sai 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 na carro Boa vei Sai na carro pra voo Sai no carro pra voo Eu tenho que dar um Pra ficar na minha cara Me compreendo Sai na carro pra voo 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 Sai na... Que sai na carro pra voo Que sai na carro voo